A aproximação surgiu principalmente através do escritório de representação Carbone Vicentes, através do qual nós vimos principalmente pelo porto histórico que se caracteriza a cidade, a comuna de Nápoles e consequentemente também pelo porto histórico brasileiro que é o porto do Rio Grande. Nós vimos ali a grande oportunidade de aproximação entre ambos os municípios, principalmente pelo fato de que o município do Rio Grande hoje é um dos 40 municípios que mais cresce no estado brasileiro. Então vimos essa oportunidade a partir dessa aproximação com escritório de representação. Si abre uma tavola rotonda na quale siedono o sindaco e o assessorio às atividades produtivas do Comune de Napoli e do Sindaco e do Segretário allo Sviluppo dello Stato Brasiliano de Rio Grande. I temi trattati riguardano le oportunidade de investimento, importação, esportação e trabalho em Brasile. L'amministrazione comunale de Napoli, infatti, ha acolto a richiesta de instituição brasileira de apresentar as esigências e oportunidades do próprio território às empresas e às associações de representação da área metropolitana de Napoli potenzialmente interessadas a expandir a sua atividade em esta específica área do Brasile. E domani mattina a delegação brasileira se dedicará aos encontros específicos com as empresas napoletane que desejam aprofundir os argumentos, com particular riguardo aos setores de energia, automotives, construções civis e infraestruturas, shipping e cantidão, food e lusso. O município do Rio Grande hoje se coloca, em termos de logística, de forma extraordinária, como porta para o Mercosul, em todos os países do Mercosul. Hoje é o segundo porto em termos de movimentação de containers do país, o primeiro porto em eficiência no que diz respeito à movimentação de commodities e, ao mesmo tempo, também se coloca hoje como um grande polo de energias renováveis, além também do maior polo offshore da indústria naval brasileira. Nós estamos em grado de fornir aos produtores napoletani, aos industriais, a quem intende a fazer investimentos, todas as condições melhores para poder operar em Brasile. Terra de absoluto interesse do ponto de vista econômico e do ponto de vista produtivo. Contemporaneamente, estamos em grado de apresentar com amplia representação de industriais, artigais, pequenas e médias industrias, ao Brasile, em particular ao estado de Rio Grande do Sol, que coisa produz e que coisa faz Napoli, em modo tale da poder ter também in entrada flux de investimentos, de escambio de mercos, insomma, uma jornada dedicada ao desenvolvimento da cidade e do país. Obrigado.